Festival de sopa à vontade por R$39,90? É hoje que eu enlouqueço. Voltamos na flor do paraíso. A feijoada vocês já viram, mas eu tava doida pra conhecer esse buffet de sopas. São quatro tipos de sopas, todas as noites os sabores mudam todos os dias. Ainda tem um monte de acompanhamento e uma variedade imensa de pães. Eu comecei com um caldo verde que eu sou apaixonada e coloquei um monte de acompanhamento. E a Clarinha escolheu a de abóbora com carne seca. Rolou até umas torradinhas de alho feitas na hora. Elas estavam incríveis e também estão inclusas no buffet. E quando eu falo que eu gosto de salsinha é disso que eu tô falando. Pra mim, quanto mais, melhor. Coloquei um monte. Agora se liga nesse vinho quente. Ele não tá incluso no buffet, mas seguidor nosso ganhou de cortesia. Pra encerrar, ainda tem incluso frutinhas e bolos. Mas eu fui de canjica, que tava sensacional. Agora já segue a gente aqui pra mais reviews como esse.